E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês e eu estou aqui trazendo pra vocês o jogo que acabou de ser lançado na Steam. Chama-se Overcooked. É um jogo de cooperação. Cooperação. É um jogo de coop, mas pode ser jogado sozinho também. Mas o mais interessante é que seja jogado em quatro pessoas, porque a gente precisa de fazer as coisas muito rápido e com a ajuda dos amigos aí fica bem mais fácil. Ou não, mas tudo vira um caos na realidade. Mas é muito legal, é muito interessante. Esse joguinho me chamou muita atenção. Quando eu vi ele ali na página do Kim Mailer, eu falei, nossa, que jogo bacana. Eu solicitei aqui e o pessoal da Team17 que está distribuindo esse jogo, eles me mandaram aqui e eu quero agradecer imensamente à Team17 e ao Kim Mailer também por terem mandado aqui pra eu testar. Certo? Então, bora jogar o jogo? Então, bora lá. Bom, ele é feito assim, mas pra você jogar com controle, mas dá pra jogar no teclado também. É um pouquinho complicadinho no começo pra você pegar o jeito aqui e quais as teclas que você vai usar, né? Mas já deu pra perceber que o A, né? É a barra de espaços. Certo? Então, bora. Aqui, vamos selecionar o nosso personagem. Eu gosto desse aqui de cabelinho vermelho. bonitinho. É um futuro não muito distante. Eu vou tentar traduzir pra vocês o que vai acontecer, tá, galera? Não sou muito boa em inglês, mas... Estamos em caos aqui, né? O fim do mundo. Esse aqui é o Rei Cebola. Bem, é isso. O fim dos tempos. A besta está se aproximando e nós precisamos agir. Vocês estão todos aí parados entre o reino da cebola e a total aniquilação. Arf! Isso diz o cachorrinho. Arf! Kevin, está certo. Nós precisamos trabalhar juntos para alimentar a besta. Vocês sentiram isso? É uma balmôndega gigante, mano. Meu Deus do céu. Acordou, né? Acordou, né? O PECCH, eu não sei o que que é. Nós precisamos agir rápido. Ok Rápido, rápido, quickly Pega os ingredientes com a barra de espaço, o A Vamos pegar o que está mandando aqui Precisamos fazer uma saladinha Uma saladinha de alface com tomate Isso aqui, mas tem que ser muito rápido Certo? Eu vou colocar aqui Colocar isso aqui, para já ficar no jeito Porque a gente vai precisar fazer muitas saladinhas Aqui, mais esse aqui Ok, vamos lá, agora a gente vai lá Certo? Amiguinho, dá licença Com a tecla, o Ctrl, a gente começa a cortar Certo? LB, no caso, seria o nosso Shift É isso? Ó, o Shift muda de personagem Aí aqui eu vou pegar o tomate Rapidão E, ok Agora vamos apertar de novo o Shift Para mudar de personagem E pegar aqui o negócio que está pronto E colocar aqui Ops, não, aqui não No prato Certo? Agora muda de personagem novamente Pega o negocinho É muito assim Olha, no começo você fica meio perdido Tá? Por isso que eu digo Tem que ser Copy Bora lá, negada Bora lá, negada Bora lá, negada Vamos, vamos, vamos Dá licença, cara Temos muito a fazer Precisamos de mais uma Mais uma Vai, 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 vai Aqui Muda de personagem Vamos lá Corta lá, corta lá, corta lá Beleza? Olha lá Temos que fazer saladinha Vamos Ops Esse aqui Ai, meu Deus Rápido, cara Rápido Cadê o prato? Uai, cadê o prato? Vamos acertar o prato O prato sumiu Acho que é aqui mesmo Ok Ok Legal Vamos lá, gente Vocês estão muito mole, cara Vamos, vamos O tempo está passando O tempo está passando O outro carinha Pega esse tomate aí Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deve ser muito legal jogar isso aqui Com os colegas Quatro colegas aqui É muito massa, galera Muito massa Não, agora precisamos só de uma saladinha de alface Vamos, vamos, vamos Vamos Alface 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 Vai, vai Vai aqui Aqui Pegou o prato Beleza Vamos lá, meu amigo Não, peraí você Coloca aí Não, caraca Está passando o tempo Precisa de tomates Ai, vamos pegar aqui Vai Ai, meu Deus do céu Vai Amiguinho Pega isso aqui O tempo está passando Nossa Não dá para fazer sozinho Cara Não dá Impossível fazer isso sozinho Não tem condição Corre, corre, corre Não Deu tempo Bom Isso não é bom A besta não está satisfeita Rápido Para dentro do portal O jeito é fugir, né gente Porque senão Não deu certo Não tem condição, cara Não tem condição de fazer tudo aquilo Eu já tentei Várias vezes Mas não deu certo Bom É Greetings Friends É Sei lá Não me lembro O que é Greetings Mas peça Seja bem-vindo Vai Bom É claro que É claro para mim Que nós não Não fomos Não estamos muito Não estamos Muito prontos Não estavam prontos Para atender A besta As suas habilidades De cozinha Não foram muito Satisfatórias Não foram muito boas E a cooperação Também não foi muito boa Beleza Bom Aqui é É por isso Que eu tive que comprar Vocês de volta No ano de 1993 Vocês precisam Atacar Dentro do reino Da cebola Bom Viagem Bom Ele está querendo dizer Para ir viajar E aprender E Ganhar conhecimento Para que no futuro Eles consigam Salvar O mundo Sejam bravos Meus amigos E boa sorte É isso É isso Agora nós vamos Sair em busca Do nosso conhecimento Para que a gente Precisa aprender A ser Ótimos cozinheiros Ok Estamos aqui Isso aqui é Onion House Né Vamos ter que ir Para o estágio 1 E aí a gente tem Esse carrinho aqui Ó Onde a gente pode Passear aqui Não Sério Vamos voltar aqui Que a gente tem que ir Para cá Estágio 1 Ok Nível 1 Qual vai ser O desafio Agora Bom Nós temos que fazer Sopa Sopa de cebola Três cebolas Picar as três cebolas Colocar dentro Do pote Ali Da panela E colocar É No prato E servir Né Então tá né Prontos Ok Cebola Vamos lá Cebola 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 Aqui Um amiguinho lá Pega mais cebola Nós precisamos De três cebolas O tempo tá correndo O tempo tá correndo Aí não cara Aqui Agora corta Você também Corta Pronto Corta 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 O tempo tá correndo O tempo tá correndo Ok O amiguinho aqui Terminou Primeiro Vamos lá Ok Coloca aí no coiso Volta pro amiguinho aqui Pega a cebola Vamos lá Meu é tenso Cara Sai daí Pô Eles são muito Atrapalhados Não mano Você não colocou Ok Vamos lá Mais cebola Cara Vou colocar as cebolas Aqui em cima Assim fica mais fácil Pra mim Opa 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 Tira daí Tira daí Se não vai queimar Ok Pega aqui Pega a cebola Vamos lá Vamos cortar Falta mais uma cebolinha O amiguinho Vamos lá Pega mais cebola Enquanto isso Coloca aqui Ok Ok Vamos voltar aqui pro amiguinho Que já terminou a cebola Beleza Não Não Aqui Agora Termina de cozinhar Ok Então Enquanto isso Bora cortar a cebola Não podemos deixar as cebolas Sem cortar Enquanto isso Ops Ops Tá pronto Tá pronto Tá pronto Aqui Aqui É nesse prato Ai Vem aí Serve Servindo Primeira sopa de cebola saindo Uh Vai 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 Ô mano Tem que lavar as louças agora Veja aqui Meu Coitados Assim não dá São só dois Vamos Coloca Tá Vai Maninho Você tá parado aí fazendo o que? Vai lavar a louça Ok Ok Vamos cortar a cebola Sem chorar Corta aí Ah meu Deus do céu Corre 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 Vai pegar fogo Ufa Ok Eu acho melhor A gente não colocar Na coisa Enquanto não tiver as três Ok Bora lá Meu Deus As pedidas estão chegando E a gente não consegue terminar isso aqui não Cara Meu Deus do céu Corta Vamos lá carinha Tá tenso isso aqui Vamos Faz alguma coisa cara Aí não Pega aí Vamos lá Terceira Meu É muito tenso Termina de cozinhar Enquanto isso Vamos colocar aqui Mais cebola Ai meu Deus do céu Só consegui servir um Olha lá Tá pronto Meu Deus Ok 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 Deu certo Tá Serve Meu Uma pessoa só Meio que impossível isso aqui Cara Sério Tá Pega a panela Panela Pega a panela Aê Muito bem Não Não põe não Põe em cima aqui Enquanto você não termina de encher de cebola Ok Vamos lá Ai Corta a cebola E você Lava a louça Meu Deus do céu É muita coisa pra duas pessoas fazerem Corta a cebola O bicho tá pegando Ai Pega o prato Coloca aqui Corta a cebola Vamos Passa pra esse cara aqui Bora a cebola pra lá Duas Meu Deus Que tenso Ih Não vai dar Não vamos conseguir Não vamos conseguir Ah não Não Ah não Deu certo Saco Duas estrelas Eu só consegui servir Uma só Ou duas Duas pelo jeito ali né Eu acho Não sei Bom galera O jogo é esse aqui Cara Bom Pelo menos desbloquei Um novo chefe aqui Um outro char Eu posso tentar Fazer o nível novamente Ou seguir viagem E ir pra nível 2 Certo Bom Galera Já deu quase 15 minutos de vídeo O vídeo vai ficar por aqui Foi mais assim pra vocês Pra mostrar pra vocês Como é que é o jogo Se vocês quiserem Tá Se o feedback desse vídeo For legal Se vocês se interessarem Eu trago mais vídeos Desse game Pra vocês Tá Eu recomendo muito Pra quem curte aí Esse tipo de jogo Tá bom E é isso Não esquece de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Tchau tchau galera